E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini. E nós estamos falando de O Pecado Original de Takopi. Então se você estiver curioso para saber do que se trata esse mangá, e quem sabe a minha review te ajude a decidir se você compra ou não compra, continue aí no vídeo que é após a vinheta, vou falar tudo o que vocês precisam saber. E antes de mais nada, eu queria agradecer a editora Panini, que foi quem fez o envio aqui do mangá pra gente. Então Panini, ó, um beijão aí, beijão pra Camila, né, que sempre presta esse apoio aí para os influenciadores. E muito obrigado por mais uma vez terem lembrado do canal. E aí agora sim, a gente vai pro nosso resumo da obra, sem dar spoilers. Então do que que se trata? O Takopi é um felício que veio do planeta feliz para a Terra, a fim de trazer a alegria aos seres daqui. E ele faz de tudo pra tentar recuperar o sorriso da Shizuka, que foi uma menina que o salvou, né, que o ajudou ali quando ele chegou na Terra. Mas as circunstâncias em que ela vive são impressionantes, principalmente para o Takopi, que é um ser que veio de outro planeta. E algo que ele, que é bastante inocente, jamais conseguiria imaginar. E qual será o pecado que ele vai cometer por simplesmente querer fazer com que a menina sorrisse? Aí se você quiser saber, só mesmo lendo. Gente, eu fiquei extremamente chocado lendo esse mangá. E assim, é uma coisa que não dá pra explicar em palavras. É só quando você lê que você entende isso que eu tô falando. Eu gostei do mangá, acho que ele traz uma boa história. Só que essa obra, ela vai muito além disso. Muito além de ser uma história boa. É um mangá bem triste e trágico, e ele lida com assuntos muito sérios, como o bullying nas escolas, o abuso. E aí dentro desse abuso, ele fala bastante sobre o abuso familiar. Fala também sobre assuntos como depressão, suicídio, e até mesmo sobre problemas familiares. Muitos comparam esse mangá com o Boa Noite Pum Pum. Acho que em partes estão certos, né? Mas eu acho que tem uma diferença entre os dois. O Pum Pum também é um mangá que aborda assuntos bem sérios e pesados. E de inocente, a história de Pum Pum não tem nada, né? Com exceção ali da forma como o Pum Pum é representado por um desenho de passarinho infantil. E ali no Pum Pum, a história a todo momento vai chocando a gente também, mas vai trazendo a história com um tom bastante pesado. Takopi também é pesado. Mas a gente tem o próprio personagem Takopi, que entre muitas e muitas aspas, tenta amenizar. Amenizar no sentido da história. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. O personagem vem de outro planeta, então ele ainda não entende direito o jeito dos seres humanos lidar com as coisas. E como lá no planeta dele é tudo feliz, né? É tudo alegria, ele não entende as coisas ruins. Então, as coisas que são muito sérias, muito graves, por ele ser bastante inocente, ele entende como se aquilo fosse uma forma de demonstrar amor, demonstrar alegria. Então, a história, ela vai sempre mostrar pra gente a visão do Takopi. Então, ali, a forma como ele fala, como ele transmite a história, pra ele tá sendo algo comum e normal. Mas nós, leitores, que temos essa visão de ser humano, não temos a mesma visão do Takopi, a gente entende o quanto aquilo é sério e o quanto que aquilo é grave. Tem até um exemplo, né, em uma cena que acontece no mangá, de que o Takopi vai lá conhecer a casa da menina. E aí, ele pergunta, né, ai, cadê seus pais? Aí, ela fala que a mãe saiu, e aí, da mãe tem uma coisa que eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, e ela fala que ela não tem pai. E ele, assim, e tipo, o leitor, ele já entende, né, que o pai abandonou a família. Só que aí, o Takopi, ele é tão inocente que ele fala assim, ó, ai, humanos podem gerar crianças só com a mãe? Que incrível! E, tipo, é isso que eu quero dizer. A história na visão do Takopi é as mil maravilhas. E a gente, como leitor, a gente entende o quanto que aquilo é grave. E aí, voltando, né, nessa comparação com o Pum Pum, não quer dizer que a história aqui também não tenha seus momentos sérios e pesados. Muito pelo contrário, tem muitos. Mas eu acredito que ela vai em uma vibe diferente. Eu acho que a forma de contar a história é diferente. Acho que não é todo mangá que fala sobre depressão ou assuntos sérios que vai ser um Pum Pum da vida. Até porque nem foi o Pum Pum que inventou esse tipo de demografia, né? Então, talvez, uma comparação assim nem venha ao mérito nesse caso. A história também trabalha com os personagens, essas nuances do ser humano. Então, mostra que todo mundo tem qualidades e defeitos. Por quê? Tem personagem que você começa a você ler, você odeia ele. Você quer que... Nossa, quero que aconteça tudo de ruim. E aí, quando a história vai mostrando a fundo o que que se passa, o que que acontece com esse personagem, você começa, às vezes, a ter dó, a torcer a favor dele. E também acontece o contrário. Personagens em que você começa adorando e pode ser que, em determinados momentos da história, você mude a sua opinião a respeito desse personagem pelas atitudes. Então, ele mostra muito, de fato, o ser humano, né? Suas qualidades e defeitos. Fala muito sobre abusos. A história tem um grande foco em abusos familiares e como que isso pode destruir uma pessoa. De novo, as coisas que você vai ver aqui são, de fato, feitas pra você ficar chocado. É aquele mangá que traz reflexões que você para pra analisar o que que você acabou de ler. Às vezes, você pode olhar os tracinhos fofinhos, né? E falar, nossa, mas esse mangá deve ser muito cuti-cuti, muito bonitinho. Gente, de fofo, não tem nada. É bem contraditório, né? Até uma história assim ter esse estilo de traço. E é bem controverso, né? Porque o personagem Takopi, ele vem do planeta feliz, né? Ele é bem felizinho, bem fofinho também. Tem vários acessórios bonitinhos, mas isso não condiz nada com a história ali em que ele se mete. Os diálogos, eles são bem pesados e tem muitas coisas que eu li aqui que, de fato, me deixaram muito mal pelo personagem. Ou ter falado, ou ter vivido, ou ouvido aquilo. E é daquele tipo de história que te puxa. Tanto que eu li os dois volumes de uma vez porque eu fiquei bem curioso e é aquele tipo de história bem atrativa. Sobre qualidade, tá com a qualidade padrão da editora Panini. Então, nós temos um mangá com capa cartonada e as páginas são em papel off-white. E não tem nenhum problema de transparência. Fora isso, a encadernação também é bem boa. É aquele mangá bem confortável de ler e não tem nenhum tipo de problema na edição. É uma obra completa em dois volumes. Aqui no Brasil, a Panini já publicou os dois volumes. E você pode tanto comprá-los de forma individual como também comprar o box. O box em questão é esse aqui, né? Bem bonito e que muito provável vocês estejam vendo aí também nos detalhes do vídeo. A Panini me mandou. E, gente, tá lindão. Caso você for comprar os mangás de forma individual, o preço de capa é de R$ 36,90. O box, com as duas edições, custa R$ 73,80. É uma obra voltada para um público mais 18, né? Obviamente, devido a ser uma história bem pesada. E, tanto se você comprar o box, quanto se você comprar o volume 1 solto, você vai ganhar aqui, ó, o marca página. Que tem aqui nele, né? As duas capas do mangá. O box, ele está sendo vendido com exclusividade lá no site da Panini. Então, eu vou deixar aí o link, caso você queira comprar. E também vou deixar o link da Amazon para você comprar os volumes, né? Caso você queira comprar individual, também vai ficar aí embaixo o link da Panini. E se você quiser também adquirir já saquinho de polipropileno, tanto para proteger o box, quanto para proteger os mangás individuais, também vão estar aí na descrição, que é o link da lojinha do Cooper. Tem saquinhos de todos os tamanhos, e é essencial você guardar os seus mangás em saquinhos para que você os conserve por mais tempo. E, gente, se vale ou não vale a pena, eu acho que vale demais a pena. Claro, ele é um mangá que pode trazer muitos gatilhos para algumas pessoas, então, certifique-se de estar aí com a terapia em dia, ou certifique-se de ter aquela certeza de que não vai ser um mangá que vai te prejudicar psicologicamente, tá? Mas, de fato, ele é um mangá bem chocante. Para quem gosta dessas histórias sérias, para quem gosta dessas histórias que trabalham o ser humano, é muito bom. É assim, é um mangá que eu fiquei muito impressionado, e fazia bastante tempo que isso não acontecia, sabe? Aquele mangá que te pega para te chocar. Eu achei que foi um grande acerto da editora Panini, e gostei muito, muito, muito para mim, está valendo, sim, muito a pena. Tanto você comprar individual, quanto o box, que, de novo, ficou lindaço. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito de OPK do original de Takopi. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação, coloca lá para receber todas, para que sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. Se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, você pode se tornar um membro, então clica aí no botão Seja Membro, vem conhecer os benefícios, vem fazer parte aqui do nosso clube de membros, ou também você pode ajudar a gente, tanto por Pix, no QR Code, que ficou aparecendo aí na tela, ou na chave da descrição, ou fazendo a doação pelo Valeu Demais, que você faz um comentário com doação, e esse comentário fica destacado. E deixa nos comentários, o que você achou desse mangá? Você vai comprar, não vai comprar, está na dúvida, enfim, review ajudou? Coloca aí o que você quiser. Bom, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, e até a próxima. É isso aí, mano, falou e... Tchau!